Já estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos, com Marcos Viana, que é coordenador do projeto A Arte Transformando Vidas, do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. Vereador, vamos começar o segundo bloco falando das parcerias, né? Porque tudo isso tem a união de todos, um grupo de parceiros, mas o trabalho político foi fundamental, principalmente o especial do deputado Fernando Cury, um amigo de Tupã, entendendo a importância do projeto auxilião, orientou quanto à formatação desse projeto, para que fosse aprovado, e quem saiu ganhando foi a nossa cidade de Tupã, no primeiro momento. A região também foi contemplada, quer dizer, olha só a importância do trabalho, do empenho político, em especial do deputado Fernando Cury. Com certeza, Cláudio, a parceria é fundamental para qualquer trabalho político de qualidade ter sucesso, né? E como a gente sempre conversa nos bastidores, assim, a política, ela envolve tudo. Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de política, não quero discutir, enfim. A gente precisa entender, eu estou querendo fazer uma introdução, só para a gente concatenar um raciocínio lógico. As pessoas têm que entender que política é muito importante. Tudo na vida é regido por política, qualquer conversa. Desde quando você levanta de manhã e sua mãe pergunta assim, o que você quer tomar de café da manhã? Você fala pão com manteiga. Isso é política. É uma discussão. Política é isso, é discutir, é conversar, é chegar num consenso. Então, a gente tem que esquecer a política ruim da corrupção, por exemplo, e lembrar que política está envolvendo todas as relações humanas. Então, nós precisamos gostar, sim, de política, mas precisamos gostar da boa política. E de bons políticos, que fazem a boa política. Estou falando isso porque você mencionou o deputado Fernando Cury. O deputado Fernando Cury, que eu nunca fui do PPS, ele é do PPS, do partido PPS, e eu nunca fui do PPS, mas a gente trabalhou para o Fernando Cury aqui e fomos buscar apoio, assim que ele foi eleito, buscar apoio com ele na Assembleia. E ele abriu as portas para muitas outras ações aqui para Tupã, mas especificamente ele teve conhecimento desse edital do Condeca, o primeiro edital, em 2015. E entrou em contato e falou, Charles, faz o projeto e apresenta para o Condeca. E a gente, eu tinha experiência em formatação de projetos, mas em específico para o Condeca foi a primeira vez que a gente fez. Então, a gente teve uma certa dificuldade, porque todo edital é muito complexo, é muita coisa que você tem que colocar, muita informação, muito documento. E, às vezes, o que é escrito no edital você nem tem direito para você colocar. E ele, então, colocou a sua equipe técnica à disposição. Na época, o Duda Gimenez era assessor do Fernando Cury e ele ficou responsável por nos auxiliar aqui em Tupã para fazer a formatação desse projeto. A nós e o CIM, o Centro de Integração do Menor aqui de Tupã. E nós fizemos o projeto, mandamos para lá e nós começamos as tratativas e a equipe foi dando uma corrigida nos projetos, fazendo algumas adequações, pedindo para que nós fizéssemos outras e fomos e apresentamos. Teve um certo contratempo no edital do Condeca, em virtude de coisas administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, mas até que chegou em 2017, né, Viana? No comecinho de 2017, o recurso veio. Foram R$ 433 mil destinados a Tupã, que foi empregado no projeto Adolescente Consciente. Então, não é um trabalho fácil, mas o deputado, eu quero agradecer ao Fernando Cury, eu preciso agradecer ao Fernando Cury por esse apoio que vem dando aqui para a nossa cidade, não só ao Instituto Luiz Bertazzoni, como ao CIM também, e outras instituições, como a Santa Casa e outros lugares. E ele gosta de Tupã, inclusive ele esteve aqui dando uma entrevista, falando sobre o projeto Adolescente Consciente na oportunidade, e para quem pôde acompanhar, presenciou, ele chorou durante a entrevista, quando nós falamos das possibilidades que estão sendo dadas a essas crianças em virtude do projeto na ocasião. E quando nós começamos a comentar com ele, ele não sabia, ele se emocionou. Então, é um deputado que realmente tem uma sensibilidade muito grande e acredita também, assim como nós, que a arte, a cultura, ela realmente transforma a vida. E tem que começar pela criança. E aí, esse ano de 2019, nós tivemos a contemplação de mais um projeto, chegou mais um recurso, e nós já estamos trabalhando para um próximo, eu já até falei aqui, para um próximo projeto. Se Deus quiser, será aprovada. Hoje, o Fernando Cury, além de deputado, também acumula o cargo de presidente do Condeca. Então, nós temos um acesso muito grande, nós temos um... Ele sempre nos recebeu, e toda a sua equipe nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, disponibilizou gente para conversar, para nos auxiliar tecnicamente. Então, nós somos muito gratos ao Fernando Cury. Não posso deixar de citar o Vitor Pegler, que é o ex-presidente do Condeca, que também foi um parceiraço com a gente, continua sendo, que ainda acompanha a equipe do Condeca. E ao secretário do Desenvolvimento Social do Estado, que disponibiliza essa verba, não só para Tupã, mas para todo o Estado, para todas as prefeituras que se disponibilizam, que se engajam por formatação desse projeto. Enfim, a parceria do Fernando Cury é essencial, por isso que eu preciso agradecer, e agradecerei sempre. Sem esse apoio, não só político, mas técnico, com certeza, a aprovação desses projetos estaria muito além dos nossos limites. Perfeito. Queria perguntar também ao Marcos. Marcos, é importante também te parabenizar as parcerias, quanto a instituições aqui em Tupã, entidades, que também, durante esses dois projetos aí, tanto o primeiro projeto como agora, a Arte Transformando Vidas, também se dispuseram a colaborar, a estar juntos desse projeto. Sim, antes de falar dos parceiros, eu também queria lembrar, que o Charles falou sobre a política, um dado muito importante em relação ao Fernando Cury. O Fernando Cury não nos conhecia, ele nos deu uma verba para a gente trabalhar. Quer dizer, todo mundo fala que político não presta, que política é esse, que política é aquilo. E ainda existem políticos bons. O cara não conhecia o trabalho do Charles, nem do Luiz Carlos, aliás, ele não tinha contato nenhum com a gente, e ele apostou, né? Ele deu o dinheiro primeiro, a gente mostrou o serviço para ele, e isso hoje é muito difícil nesse meio, as pessoas acreditarem. E foi baseado nessa confiança que o Luiz Carlos fez, elencou junto com o Charles as entidades que nós iríamos trabalhar, todas, graças a Deus, a gente teve a resposta muito boa, né? Foram as entidades de Tupã, que foi lá de Santo Antônio, Sim, Casa do Garoto, a ONG Arte Vidas, e a gente trabalhou em mais seis municípios no primeiro projeto. A parceria era feita com as prefeituras, e todos os momentos o Luiz Carlos estava em contato, ou com o prefeito, com o assistente social, com a psicóloga, para saber qual era a necessidade daquela entidade para a gente atender. Esse projeto a gente teve que mudar, formatar diferente, entendeu? Mas ainda assim foi tudo feito uma pesquisa, junto, essas pessoas responsáveis por cada entidade. Então, hoje a gente trabalha com o espaço cedido pela Casa do Garoto, a quem a gente precisa agradecer a diretoria por ter cedido o espaço para a sede do Luiz Bertazzoni. A gente trabalha com a Associação de Moradores de Universo, tem a Valdete, que é uma pessoa incrível, você entendeu? É aquela que regaça as mangas e se doa pela comunidade também. A gente tem o pessoal de Parnaso, que é a Elayne, a Mariana, que também é uma associação de bairros, você entendeu? E temos o Instituto Federal, que foi o nosso grande parceiro. Eles cederam todas as salas, lá ainda tem espaço, se a gente quiser aumentar o projeto, trocar de modalidade. E o Luiz Carlos Sanches, que é a pessoa que está ali todos os dias, com foco, você entendeu? O que a criança está precisando, o projeto, tudo que é usado dentro do projeto é comprado pelo Condeca, por meio do Instituto Lisboa Tazzoni, as crianças levam para casa, a gente não fica com nada. As telas são doadas para as crianças, as apostilas de música, a gente compra a paleta, a gente compra... Como chama o negócio? A baqueta. Tudo fica com eles. Porque, além de tudo, o nosso projeto não pode ter bens permanentes, entendeu? A gente só pode ter bens de consumo. Então, é muito importante, ajuda do Fernando Cury, o Charles, interlocutando tudo isso daí com a política, o Luiz Carlos Sanches, na presidência da Institutura Lisboa Tazzoni, e nossos oficineiros, que eles se doam mesmo, sabe? Hoje a gente trabalha com 10 profissionais, eu não vou falar o nome de todos, porque eu posso esquecer alguém, e ficar chateado. E tem outra parceria também, com a Escola de Dança da Fabiane Ortega, que é super parceira, você entendeu? A moça teve aqui, a Carol Maran, deu uma aula para a gente do que é dança urbana, que eu também não sabia. Então, assim, graças a Deus, a gente só tem gente boa do nosso lado, gente disposta que as crianças tenham o melhor tratamento, que eles aprendam e levem para suas casas experiências novas com arte. Perfeito. Por isso que, na verdade, Glaucio, a minha ideia de fazer essa série de programas foi para mostrar para a população o que o Instituto Luiz Bertazzoni está fazendo. Esse trabalho que tem o apoio político do deputado estadual Fernando Cury, do PPS, que tem o apoio do CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, que tem apoio das instituições aqui de Tupã, como o CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, as comunidades, seja do distrito, seja aqui de Tupã, as instituições como o Instituto Federal aqui, que, como disse o Viana, abriu as portas, a Casa do Garoto, que fez o diferencial para o Instituto Luiz Bertazzoni esse ano, cedendo um espaço gigantesco lá para a gente usar, uma coisa que a gente nunca teve. O Instituto só tinha uma sede administrativa com duas salas e dois computadores, impressora e armário. Nós não tínhamos sede social onde as crianças pudessem ir para aprender. Hoje nós temos, junto à Casa do Garoto, então quero agradecer ao Sr. Moacir, que é o presidente da casa, e toda a diretoria, todos os funcionários que nos acolheram. Então, agradecer. Esse é o momento de agradecer e mostrar para a população o trabalho bonito que o Instituto Luiz Bertazzoni está fazendo com as nossas crianças e adolescentes. Então, acompanhem, prestigiem os eventos que o Instituto faz, que vai fazer aqui na praça agora no final do ano. Vai lá assistir. São nossas crianças que estão aprendendo com os nossos artistas através de instituições nossas aqui de Tupã. Trabalho político nosso. Então, é uma coisa nossa. Prestigiem, porque é o que há de melhor. Trabalhar com as crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso país, através das artes e da cultura, tendo a possibilidade de se desenvolverem. E é esse o objetivo do projeto. Perfeito, perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, um programa muito interessante, hoje recebendo o Marcos Viana, coordenador do projeto. E eu queria abrir para as considerações finais a você, Marcos, parabenizar o seu trabalho, a sua dedicação. A gente sabe o que você faz com muito carinho, está realmente engajado de corpo e alma no projeto. Parabéns. E, sempre que possível, retorne à TV Câmara com novidades quanto aos próximos projetos do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. Eu sei que agradeço a vocês, ao Charles, Luiz Carlos, o Fernando Cury, a Casa do Garoto, aos nossos parceiros. Agradecer também ao secretário de Cultura e Tuísmo, Duda, que toda vez que a gente precisa de alguma coisa, ele começou com a gente lá atrás como assessor do Fernando Cury, hoje ele é o secretário de Cultura e Tuísmo, está sempre lá nos ajudando, nos auxiliando, o Caio também como prefeito. Nós esquecemos aqui, Charles, da parceria que a gente tem grande também, com o seu Milton Zamora, que ele apoia o nosso projeto, através do SimComércio, o Sesc Termos de Presidente Prudente. Então, é muita gente, Glaucio, para agradecer. Só tem uma palavra sobre o projeto, gratidão. A todas as pessoas que colaboram, nos ajudam, estão dispostos que isso continue e que as crianças tenham o melhor dentro das artes. Obrigado, Marcos. Vereador, parabéns. Uma série de programas muito interessante, mostrando com uma riqueza de detalhes o projeto A Arte Transformando Vidas, do Instituto Luiz Bertazzoni de Arte e Executura, e que tem o apoio da Câmara, através do senhor, enfim, e de todos os parceiros que estão envolvidos. Como disse o Viano, a palavra que a gente tem para usar é gratidão. Então, eu quero agradecer a você, Glaucio, mais uma vez, por abrir as portas da TV Câmara para a gente, se disponibilizar em fazer todos os programas com a gente. Que aí você ficou integrado. Ah, eu tive uma aula, hein? Você pode já subir o lugar do Viano na coordenação. Eu estou sabendo de tudo. Posso colaborar de alguma jeito, de algum jeito. Obrigado mesmo. Obrigado à equipe que está aqui também todas as manhãs gravando com a gente. Obrigado ao Marcos Viana por aceitar o convite de vir aqui e por coordenar o projeto de uma forma também com muita doação. Embora ele esteja recebendo para fazer esse trabalho, ele se doa também. Porque às vezes tem horário fora do horário de trabalho que ele vai lá abrir a casa do garoto, o instituto, para receber às vezes professores ou crianças fora de horário, enfim, cursos que às vezes acontecem fora de horário. Ele também se doa. Então, é muita doação. Doação de vontade, doação de trabalho para que a gente possa realizar sempre mais e mais. Agradecer aos parceiros, agradecer ao deputado Fernando Cury mais uma vez e sempre, ao Luiz Carlos, presidente do Instituto Luiz Bertazzoni, e a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Continue prestigiando essa TV que a gente faz aqui para mostrar para você o que nós estamos fazendo na política e na vida da nossa cidade. Obrigado, vereador. Nós chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos, e também o nosso querido Marcos Viana, coordenador do projeto A Arte Transformando Vidas do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. Vocês acompanharam uma série de programas com a presença dos oficineiros, dos parceiros que fazem parte desse projeto tão bacana que realmente tem como objetivo transformar a vida de muitas crianças em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Itupã. Uma TV sempre a serviço da população. Até mais. Legenda Adriana Zanotto